O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui com a ex-prefeita Cida. Dona Cida, bom dia, tudo bem? Bom dia. Dona Cida, o nome da senhora veio à tona novamente, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas alguns projetos que estão sendo realizados na cidade aí foram conquistas na época da senhora, né? Por exemplo, a rua do hospital ali era uma conquista conquistada na sua gestão, né? Foi, a rua do hospital, a vereador José... João Aquino Soares também foi conquista do seu governo. Foi conquista do meu governo. E o prefeito está dizendo, até estou contente com o secretariado dele, porque é um pessoal bom. Mas eu vejo que ele está falando muita besteira. Ele disse que no meu governo tinha um monte de bandido em volta. Só que eu não tinha nenhum bandido no meu governo, inclusive porque as pessoas que estavam comigo, caem de confiança, estão com ele. Então, se eu vou citar aí, tem seis, sete pessoas que estavam comigo e estão com ele hoje. Então, eu queria que o José Honesto, que deixou 30 milhões de dívidas quando eu entrei, pagasse a mesma quantia de dívida que eu paguei, porque de 30 milhões eu paguei 19, deixei 11. Eu queria que ele também fizesse isso, pagasse a mesma porcentagem de dívida. Aí eu ia ficar contente com ele. E deixasse 40 veículos novos, como eu deixei, deixasse todos os projetos em andamento, como eu deixei, aí eu ia dizer que ele era inteligente, que ele era uma pessoa honesta. O senhor acha que ele está tendo um governo bom aí, razoável, porque a senhora pagou as dívidas dele? Não, não é porque eu paguei as dívidas dele, porque o outro entrou e foi para 42 milhões a dívida. Só que quando eu entrei, a dívida representava 83% do orçamento, hoje representa 60%. Então, hoje a dívida é muito menor. Então, o povo fala, não dá para pagar. O dinheiro que vem, FPM, dá para pagar funcionários certinho, dá para pagar hospital, desde que não seja super faturado, né? Dá para fazer o cotidiano. Falar que deixa o funcionário sem pagar, falar que deixa a empresa de saúde sem pagar, é mentira. Porque a boa gestão não vai fazer isso. Vai pagar em dia. Quem que ele utilizou o que a senhora falou do secretariado, que era da senhora? A Marciana, a Evelyn, o Oscar. Ah, tem bastante gente que ele utiliza. Ah, o Canarinho, que foi cria nossa, nós que temos a oportunidade do Canarinho entrar na prefeitura, ele aprendeu com o Coca, né, todo o serviço. Então, tem mais gente lá, né, que hoje está com cargo de confiança. E era meu cargo de confiança também. Então, como que ele fala uma besteira desse tamanho? E o que a senhora está achando do governo Ayres nesse primeiro ano? Eu acho que até que ele está com vontade de acertar. Só espero que ele faça tudo honestamente. É isso. E dona Cida, a senhora vem aí para as cabeças em dois mil e... Depende da quantidade de dívida que ele deixar. Porque para entrar com o governo, com a dívida que eu entrei, que eu não tinha condição de respirar, é muito difícil. É muito difícil. É nada que meus projetos foram liberar tudo no final de 2012. E aí, está tudo para fazer a licitação, o outro veio e mandou parar tudo que eu comecei. Ele só fez a praça do parque porque ele conseguiu anular uma licitação que a gente tinha feito. O que a senhora quer dizer é que o Ayres até agora ele não conquistou nada. Tudo foi herança que a senhora deixou. Até agora ele não conquistou nada. Foi tudo o projeto que a senhora conquistou no seu governo e não deu tempo de executar. Na verdade, parte desse dinheiro que está sendo executado é do FUMEF. E o FUMEF é um dinheiro que o Juquitiba faz justo por ser a área de manancial. Certo? Então, ele está pegando o dinheiro que esse dinheiro vem mesmo. É só pedir que vem. Ele vem porque em 2000, quando eu comecei a fazer a Justino Mendes, era 760 mil. No ano seguinte ia ser 900. Aí no outro, 1 milhão e 200, no outro 1 milhão e 500. Só não tinha previsão para 2015. E o Chico Júnior não aproveitou nenhum desse dinheiro. Ele deixou tudo parado. Então, esse é o que você está fazendo. Eu só gostaria que a grossura do asfalto fosse um pouquinho mais grossa, né? Você reparou que tamanho, que finura que é o asfalto? Certo. Então, Dona Cida... Eu estava conversando com o engenheiro, eu não sou engenheira, mas o engenheiro falou, olha, isso aí podia ser um pouquinho melhor. O asfalto? A qualidade do material? A qualidade do material. Deveria ser um pouco melhor? É, um pouco melhor. Dona Cida, nas rodas políticas aí, sempre o nome da senhora é ventilado. Então, a senhora vem com força para 2020? É isso que eu falei para você, depende da dívida que ele deixar. Porque se ele deixar muita dívida, igual ele deixou da outra vez, né? Puxar 83% do orçamento era dívida. A senhora já está falando como política, Dona Cida. A senhora vai vir para a política assim. Bom dia, valeu, obrigado. Obrigado, Cê.